Novena de São Jorge, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Novena de São Jorge, quinto dia. São Jorge, fiel seguidor de Cristo. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Se alguém quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde sua vida por causa de mim, vai salvá-la. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? São Jorge seguiu Jesus até o martírio e perdeu sua vida por causa dele. A participação na vida e no destino de Jesus inclui carregar a cruz e sempre segui-lo, sem dele se afastar. Quem segue Jesus vai com ele onde ele for, vai com ele até a morte, passando pelas cruzes da vida, pelas dificuldades e obstáculos. O motivo dessa exigência é a união da vida nova que se estabelece entre o mestre e o discípulo. Seguimos Jesus com amor e por amor, ao nos dizer quem quiser ser meu discípulo. São Jorge quis e decidiu-se por esse caminho. Essa escolha e determinação são muito importantes e fizeram crescer em São Jorge o amor pessoal, a amizade profunda, sua identificação com Jesus pelo modo novo de vida que ele havia ensinado. O exemplo desse santo martírio nos adverte para a moleza que muitas vezes temos em seguir Jesus, no que ele nos ensinou e nos meios que ele nos deixou. Reclamamos dos deveres de cristão. Tudo nos parece difícil. Não somos cristãos praticantes, nem ajudamos nossa igreja onde nos reunimos ao redor de Jesus. Fazemos o que Jesus mandou? Vivemos como discípulos de Jesus? Glorioso São Jorge, valoroso soldado de Cristo, que mataste o dragão, ouve meu apelo e apresentai minha prece ao Senhor Deus, Todo-Poderoso. Confiante em vossos méritos e em vosso poder, eu vos peço em trepe do São Jorge a vossa proteção, abrindo meus caminhos, aplainando as minhas estradas, afastando obstáculos aos meus passos. De noite ou de dia, não me falteis com vosso socorro e a vossa assistência. Considerai a minha aflição e vinde em meu socorro. Dá-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxilia-me nesta necessidade, com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. São Jorge, rogai por nós, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.